Fala aí rapaz, aqui na Valor é o Pai Tiff, sejam muito bem-vindos a mais um dia, mais uma gameplay de Mendigo Simulator, Bum Simulator, mano, incrível, incrível, estou apaixonado, e vocês também, mano, o vídeo no período que saiu, o último vídeo, é um dos mais vistos do meu canal nesse período assim, tá ligado? No período que foi, então enfim, vocês gostaram, como vocês gostaram, deram like e comentaram que eu dou pra um bom mendigo, e eu não me liguei o quanto que isso ia pegar mal, eu decidi fazer mais um vídeo, eu vou fazer mais aí, vai ter um link de uma playlist no topo da descrição, enquanto vocês curtirem, deixarem like aí, comentarem, eu trarei mais vídeos do Mendigo Simulator, certo? Eu não fiz nada depois daquele último vídeo, eu não avancei, a gente vai seguir um pouco mais a campanha, porque eu tô pensando em que talvez a gente consiga liberar mais mecânicas de jogo, pra aí sim, eu conseguir pensar no que mais eu vou ter que fazer, algum momento aqui, né? Eu vou ter que, tipo, parar pra farmar, ou seja, pegar materiais, né? Literalmente pegar materiais, falando em pegar materiais, um dos materiais que eu tinha pego, por exemplo, é essa garrafa, e eu queria pegar essa garrafa e colocar aqui pra ver o que que ela vira Ah, ó, esse item não pode ser processado, mané, então assim, eu não vou nem guardar essa bosta não, chuta isso aí e vambora Bom, a gente tem missão pra fazer, a gente tá com três dolinhos, a vida até que tá ok, não tá muito bem, mas tá bom, a gente vai até lá a nossa missão Até o momento poucas dificuldades, no game, né? A gente não tá sofrendo muito, a gente é um mendigo bem do forte, né? Mas eu acho que as etapas de dificuldade vão ficar mais difíceis, conforme a gente for tendo mais questões de sobrevivência, né? Sem contar que tem a invasão dos mendigos, né? Então daqui a pouco os outros mendigos vão invadir a minha base E aí eu acho que essa hora que... Ô, peraí, deixa eu revirar um pouquinho aqui o lixo Olha aí, ó, comidinha, mano Mandei bem, mandei bem, posso consumir um lanchinho Ó, mais um lanchinho, esse aqui eu vou até guardar, velho Tem um policial vindo ali no canto, deixa eu ser rápido aqui Ó, e eu acho que o metal, talvez a latinha seja uma boa pra eu guardar Olha aí, rapaz, garrafa d'água Tô bom, ainda bem que eu fuxiquei esse lixo Ah, mas tem um guarda ali, agora chega Caralho, mané, eu meti o Tasmaninha aqui Vai lá, meu parceiro, não sabe mané como eu sou velho, né, chat? Opa, não olha Não pode olhar, chat Ih, caralho Ih, caralho Ah, da hora Porra, let's go Respeito entre os feiosos Caraca, cê é louco, vamos respeitar os feios, mano Porque a gente precisa se unir com os feiosos, velho A gente precisa manter os feiosos seguros Ih, ali, ali, ó Aí, parou, 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 seu filho da puta Ih, já atropelei logo três, velho Ah, você vai arremessar nada não, meu irmão Sai, sai Polbinha, vai Pega, ai Pega ele, polbinha Pega polbinha Boa, esse foi Agora sou cão Caralho, estão jogando motolove, velho Bica ele no chão Vai, trouxão Vai, joga um no outro Joga um no outro Joga um no outro Vai, bate nele Bate nele Vai, bate Bate nele Vai, trouxão Vai, trouxão Vai, joga mais motolove Joga Toma, trouxa Nossa, moleque Eu sou o rei dos mendigos Um feioso resgatado Nossa Quanto mais feiosos eu salvar Nossa, a gente já vai pra Heavy Way Mas se você quiser mais pratica Primeiro Eu sugesto Locatando E taking over Some of the bug faces Hum Estar do bagulho Que é A gente viu que vou Tá Ah, então eu posso Encontrar Os ninhos Dos insetos E eu posso Acabar com eles Pra resgatar Mais feiosos É isso, mano O foda só Que eu queria Vai, otário Caralho Esse caminhão dirige aqui Então Eu posso salvar mais Mas ele falou Que eu posso ir na Heavy Way Já, caralho Será que eu já Tipo Isso já é tipo A missão final do game Ataque de pragas A caminho As pragas Têm nem atacar a sua base Caso você não pague A taxa de proteção O que você vai fazer Sobre isso Peça aos feiosos Que cuidem disto Custa um de respeito Pague a taxa Cinco dólares Não tem Proteja a base Você mesmo Vambora Prepare-se Para defender sua base Eita, caralho Vamos lá, mano Corre, caralho Nossa, moleque Eu sou muito rápido Mano, a gente é um super mendigo Velho Porque, velho Chegar atropelando os caras Foi muito bom, mano Foi, inclusive, um plano incrível Agora, a gente precisa Tunar a nossa pomba A gente precisa Ai Ai A gente precisa tunar Nossas pombas A gente precisa arrumar Nossa base Tô aqui, velho Chama, chama Chama ela Que ela vem Aqui, de reparo Unhas Componente usado em criação Por que eu falei a unhas? Chapéu de alumínio Ah, que da hora, velho Cano de cobre Olha, tem bastante coisa pra fazer Cigarro Sementes Pra fazer plantações Aqui pra entrar no modo construção É o R, né Deixa eu ver o R aqui Isso E aí eu posso abrir o catálogo no tab Certo E agora Agora eu já posso construir Mais viveiros Tem viveiros melhores Nossa, eu preciso, mano Coletar recursos, velho Isso é um bagulho que eu terei que fazer Fundição de alumínio A mesa de construção Eu já tenho Desfibrador Processa madeira em papel Ai, que legal Abrigo para mendigos Abrigo um único feioso Que você pode enviar em missões de busca Tá, os pragas estão vindo aí Ah, moleque Vamos já começar A gente não sei que tá sozinho, trouxa Vem sozinho mesmo, vacilão Vai Vem sozinho Quem é o próximo Ai, ainda quebrou minhas coisas Eles quebram minhas coisas Filhos da puta, mano Sai, velho Sai, sai, sai Sai, mano Sai Sai, meu irmão Não vai correr não, velho Toma a bicicleta na canela Ah, velho Ele quebrou meu bagulho, mano Que raiva Nossa, mano Agora eu tô muito putaço Nossa O cara tá putaço, velho Ah, mano Será que eu consigo arrumar isso aqui? Ai, que merda, mano Conserta Mas consertou? Não sei Bom, eu acho que sim Eu acho que consertou Beleza Bom, então a gente tem, mano Várias coisas pra fazer Tá ligado? Eu só não sei, mano Será que a Evil Way Termina a minha Eu não sei se a Evil Way Termina a minha campanha Eu não sei o que pode acontecer Eu sei que tem um grupo de pra... Ah, eles estão atacando feios aqui Sai, seu escuzão Sai 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 Trouxa Sai, velho Você tá jogando fogo no meu carrinho, mano No carro Para de correr, velho Não corre, filha Subi de nível, mano Vamos só com esses malucos Falta um ainda Ele tá correndo Nossa, mano Que ódio, velho Eu fico muito puto Quando eles forzem, mano Ai, meu carrinho tá me travando, mano Vai, vem, 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 vem Vem, 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 vem Carl Vamos, vamos, vamos Não vamos deixar ele fugir, não Ele tá ali, ele tá ali Carl Vai, vai, vai Pega ele Vai, trouxa Vai Vai, reage, hein Otário Vamos, Carl Mano, tem mais, velho Caralho, os pragas tão dominando tudo, mano Que merda Vamos seguir o baile Ó, tem uma lanchonete aqui Mas eu não tô com fome, não Deixa eu ver se a gente tá perto de alguma coisa O que que é Ah, o R é o maluco lá do lixo, né Ah, não, palhacitos Quem será o R? O que será o R? Eu não lembro o que que é o R Tem o R e o C O C é a próxima missão da campanha Talvez eu vá pra ela, amém É que o C é o Evil O que é isso, velho? Que porra é essa? Homem rico Qual foi, mané? É um velho rico, mano Que isso? Ah, ah, ah Ah, ah Tá bom Ele quer o carro Ah, é fácil que pessoas sejam atingidas por carros, mano Caralho, que difícil, man Será que não vai dar problema? Vai, gente Vai, gente Corre pra rua Vai, vai, vai Vai, pânico Pânico Não, seu Não aguento me bater no socorro Carl Carl Nossa, que difícil essa missão, velho Não, eu vou morrer Não vou tomar uma surra pra polícia, né? Sai, velho Vamos tentar atropelar as pessoas Vai, vai, vai Não fiz ninguém ser atropelado, mano Caralho Não vai dar, mano Eu não vou conseguir É muito difícil essa missão, mano Eu não vou... Eu fiz alguém se atropelar... Não, eu não fiz Ué Mano, que difícil Será que eu tenho como manipular essas pessoas pra elas irem em direção à rua, assim? E o barulho que a vida fez, velho Que dó Ai, caralho Ah, mano É muito difícil isso aqui Não vai dar pra fazer, não Por isso eu vou ficar no meu pé ainda Que bagulho chato Ah, mó memes Talvez eu devesse Ih, rapaz Mas, ah lá, eu quebrei a rua ali, velho Ah, mano Trolei horrores Pô, mano Não vai rolar mesmo essa missão aqui Deixa quieto Depois eu aprendo a fazer ela melhor, mano Porque não tá rolando Vai, seus otários Ai, eu vou tentar fugir, mano Mano, eu me machuquei muito, velho Isso que foi o pior Porque os policiais me bateram muito, mano Eu tomei uma surra da polícia, velho Caralho, mano Ué, essa missão aí é meio meme, hein, mano Essa missão aí é meio meme Achei ela meio meme Só, tipo, se eu começar a pegar as pessoas no carrinho, tá ligado? E trazer elas pro... Ah, mano, vambora, vambora Acho que tá escondido já, caralho Nossa, eu apoiei muito, mano Que merda, né? Não gostei dessa missão, não Ah, já era, já era, já Ô, cara, já não conseguimos fazer, mano Então o que eu vou fazer é o seguinte Eu vou comer, velho Eu tô muito... Nossa, mano, caralho Esse lanche é muito brabo, mano Ele cura muito Bom, aqui já não vai rolar mesmo Então eu vou esperar essa missão Na verdade, o que eu vi ali Na hora que eu entendi a missão É que ali é uma base dos insetos Então eu vou lá Mano, dos pragas, né? Então eu vou lá socar mais uns pragas, mano De alguma maneira é aqui dentro, velho Como é que será que eu entro aqui? É pra cá, parece É lá no fundo É atrás desse treco aqui, ó 3, 2, 1 E eu vou falhar a missão Ah, mas caguei pra ele, mano Puta missão chata Vai, vamos, 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 rapaziada Vamos Ah, é em cima, velho Vai, um por vez Vai, vamos Esse foi Vai Corre não Corre não Não corre Olha, mano, eles ficam fugindo, velho Que raiva Ah, fugiu errado, bobo Vai, foge mais Foge, bestão Vai, foge Foge Pra onde você vai fugir? Nossa, moleque Cola aqui Cadê? Cola aqui Cola aqui Ah Você levantou, velho Sai, meu irmão Sai Sai fora, vai Vamos Ah, eu vou sair Sai, safado Tome Tome Toma, chutão no saco Ele vai cair lá embaixo também Que é o próximo Vai Chama Chama no socão Ai, caraca Ih, rapaz Tem um dos grandão, velho Nossa, ele tomou uma molotovada na cara, mano O do molotov é muito covarde, né, mano E ele foge do molotov Dá uma raiva, velho Sai, não foge Não vai fugir, mano Não vai Não vai Não vai Não vai fugir Nossa, que socão Tome Ai, aqueles spawna Por isso que foi tão rápido Aquela hora ali Que isso, velho É um super mendigo, mano Tem um mendigo O mago E ele tá com uma roupa de joaninha Ai, caralho Eu tô sem energia Agora que eu entendi Mano, agora que eu entendi A barrinha da energia Pode ir, pá Vai, tá na hora de apelar um pouco Vai Deixa eu respirar um pouco Tome Pombada na cara Moleque, tio mago dos mendigos Olha isso, mano Ele tem um chapéuzinho de alumínio Uma asinha e um cajado, mano Nem fodendo Ah, mano Para com isso, velho Esse jogo, mano Os caras são loucos, velho Olha essa porra, mano Que isso, velho Agora virou uma base Minha, chat Cara Eu posso ampliar a minha base, mano Nossa, man Não, isso Nossa, tem construção Papelão faz isso Decorações, velho Eu posso fazer um lava-mendigo, mano Uma cobertura Nossa, chat Mano, não fazia ideia Baú, ó Escada Mano, eu preciso muito farmar coisas Não, vou fazer o seguinte agora Será que eu consigo pular? Vamos ver Ih Você é louco Ah, eu tenho ponto de vantagem Peraí Eu vou melhorar meus pulmões Porque eu estou sofrendo Ó, restaurar mais sede e fome É bom também Ah, isso aqui me dá bônus Nossa, olha Eu vou upar até aqui, mano Porque aí, consequentemente Eu vou upar todo o resto Mais rápido, tá ligado? Bom, tudo bem Eu preciso ganhar mais níveis Beleza Vou lá no C Eu caguei pro velho rico Não, é muito difícil fazer essa missão desse cara Eu não quero não Caraca, velho Esse foi o vídeo de ficar espancando pragas, né, mano Mas, porra Mas agora eu tenho mais uma base, mano Caraca Esse bagulho de ter mais uma base Foi um bagulho inesperado, men Pô, esse foi inesperado Eu vou ver qual que é o nível da missão do Heavy Way ali Eu não sei Tipo, talvez seja muito difícil Saca? E aí, tipo, eu não consigo fazer Talvez eu tenha, tipo Talvez já seja a missão final Tá ligado? O jogo tenha simplificado, de fato, nesse nível A ponto de, mano A missão final ser muito rápido Mas ela seria difícil A ponto de eu não conseguir fazer Se eu não ampliar minhas bases Se eu não arrumar É... O meu espaço como um mendigo aqui Entendeu? Bom, vamos ver Vamos ver Vamos testar, né, mano Preciso entender qual é que é Caraca, eu já venho, hein Ó, é agora, hein Ai, ele é puto Ai, ele é puto Ai, ele é puto Ah, sim? Nós vamos ver como emocionante ele fica depois que eu cortei o seu f***... Você tem um convite? Claro que não! Eu não preciso de um convite! Oh, não! Eu me desculpe. Eu perderia meu trabalho se eu deixasse alguém sem um convite. Escute, eu estou aqui também! Por que você não faça uma chamada oficial? Se você faz isso agora, eu esperava que eu pudesse te dar para um encontro algum tempo no próximo mês. Imagina, ele quer arrumar um telefone. Eita! Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. A gente vai encontrar agora com o maluco do hospital, mano. Essa é a parada, entendeu? Então a gente não pode entrar lá sem marcar um horário. Só como que a gente vai marcar um horário? A gente não tem nem telefone. É um problema. Mas vamos falar com o cara do hospital que parece que ele tem um plano. Ah, mano. Não. Sai, sai. Vocês não vão bater nos feios, não, mano. Sai fora, cuzão. Sai fora, cuzão. Sai fora. Sai. Sai. Sai que eu vou espancar vocês. Vai, ô motoloveiro. Sai. Sai. Vai. Sai. Não vai mais jogar essa porra, não. Sai. Não, não tem problema, não. A gente vai começar a arrumar residências para os feiosos, mané. E é bom que eu estou ganhando moral. Eu nem sei quantos pontos de moral eu tenho, tá ligado? Mas eles vão proteger minha base agora. É, eu estou indo lá para a pontinha amarela. Acho que é por aqui, parece, né? Não parece ser por cima. Será que é por cima? Ih, acho que é por cima, man. E aí, meu parceiro? Caralho, moleque. Caralho, moleque. Ei, nerd. Você disse algo sobre o que aconteceu. Olha o nerdola. Um objeto inanimado, capaz de se mover em sua própria e usar a palavra humana. Parece que os experimentos de malvores estão se movendo até mesmo sem mim na mesa. E quem você é exatamente? Eu sou Wilbert East. Wilbert East. PhD. Químico e visionário. Evil Way foi a única empresa interessada em apoiar os meus experimentos. A ciência pode nos levar a alguns lugares escuro. Eles eram os únicos que acertaram isso. Isso me enrola meu coração quando se tornou que eles estavam procurando para um profissão. Eu não consegui trabalhar por eles. Eu sou um científico, não um capitalista. Eu sei o mesmo lugar onde eles foram procurando suas pesquisas. Você pode encontrar o que você está procurando lá. Vai lá, nos diga. Obviamente, eu não vou dar essa informação para vocês. Eu estou disposto a traitar. Eu não sei nem do que ele está falando, velho. Eu não faço ideia do que ele está falando. Cerveja. Trevo de quatro folhas. Ué. Como assim? Tira. Chute a panela. Flor, chute de dragão e uma cabeça de alho de urso. Flor, chute de dragão é essa aqui. E a cabeça de alho é essa aqui. Olha aí. Caralho! Eu fiz um Fus do Beer. Fus do Beer. Fus do Beer. Um fúmulo potente com um fúmulo potente. Drinka-o e liberta um fúmulo garlique-scented burp. Sua força de alho não relente vai enviar as pessoas flamadas. Os fúmulos de fúmulos também são extremamente flamáveis. E vão ignitar quando a bota descer. Simplesmente põe-o para criar uma explosão de fogo. Caralho! Então eu posso dar o Fus do Beer. O Fus do Beer. Eu vou te dar mais ingredientes. Vai lá, pal. Ah, e aí eu tenho um livro de receitas agora, ó. Fus do Breja. Preparar poção. Eu já vi todas, velho. Foda-se. Vambora. Deixa eu ver como que eu faço. Tab. Fus do Breja. Arremessar. Caralho! E aí eu vou to love. Se as minhas observações estão corretas, então cada brew também tem uma alternativa de uso. Você pode demonstrar? Beber a poção. Nossa, velho! Fusroda. É Fusdorra. Não, não é a Fusdorra. Era Fusroda. A estação de alquimia agora está disponível no catálogo de construção. Mano, a gente receita para o desastre. Caralho! Moleque, a gente está ficando como? A gente está virando um super mendigo, meu parceiro. Chama! Chama no respeito. Tá, a gente tem alguns lugares para ir aqui, algumas coisas para visitar, mas na verdade eu acho que talvez o mais importante que eu possa fazer aqui seja enquanto a gente vai andando. Opa, e aí, pessoal? E aí, seu polícia? Tudo bem, porra? Let's go! É, talvez seja... Não, mano, tem um policial ali, então eu não vou cometer crimes aqui, né? Mas tipo, aqui talvez seja um bom lugar já para eu cometer crimes. Não, aqui não tem nada. Aqui é lixo, porra. Embalagem amassada. Não, isso eu não quero, não. Eu preciso de papelão, tá ligado? Eu preciso de metal, talvez. Ô, moça, perdão. Não foi a intenção, não. Mano, vamos fazer o seguinte. É, eu vou farmar em off depois. Eu vou jogar aqui e vou ficar só... Ah, mano, calma aí. Eu não vou deixar os feios apanhar, velho, na moral. Ah, eu pulo, porra. Bem melhor. Ah, eles estão vindo. Nossa, é agora. Esse é o teste, senhoras e senhores. Tomem. Não, agora chega, porque eu já usei muito já. Eu gastei todas as minhas fudas pra eles. Ah, e você vem com essa aí também, né, ô bobão? Tome. Vai. Ô, calma, bate nele. Não deixa ele fugir, não. Não deixa ele fugir, não. Não vai fugir, não vai fugir, fugir. Não vai. Aí, mano, é mais um. E, ó, o parkour. Parkour! Ah, velho. Parkour! Ui, ali tem algum segredo, mano. Já quebrei esterele. Liberei um esterele. Ô, louco, esse balde parece ser uma boa, hein? Será que não? Eu vou guardar. Esse livro já foi coletado. Vamos ver pro... Nossa, uma habilidade shuriken de pomba aprimorada pra quebrar essa fechadura, será? Deixa eu ver. Nossa, não quebra, mané. Então eu preciso upar minha pomba, porra. Agora eu vou te upar a pomba. Como é que eu como isso aqui? Ah, ataque de pragas, velho. Pô, eu acho que eu vou proteger eu mesmo, tá ligado? Eu acho que eu vou proteger eu mesmo, mano. Sabe por quê? Porque... Porra, mó bad, né, mano? Não vou gastar respeito agora. Porque mais pra frente eu vou estar, tipo, scavengers. São os avengers do lixo. Deixa eu ver onde tá aqui a região da... Tá aqui. Não, e tudo bem. Eu precisava ir pra base mesmo. Eu vou chegar lá. Eu vou defender a base. E, mano, ó, deixa eu ver. É meia hora de vídeo, mais ou menos, agora. Foram dois ataques, mano. Será que a cada 15 minutos eles atacam? É que eu não sei porque o primeiro ataque, né, às vezes foi diferenciado. Mas eu tenho que fazer esse cálculo pra entender mais ou menos, assim, também, quanto tempo que eu preciso me dedicar à defesa de base ou quanto que vale a pena eu liberar a galera, né? Oi, eu vi uma região de pombos aqui. Vocês viram? Ah, o desafio da caixa ali, velho. Deixa eu dar a volta por aqui. Beleza. Pô, mó bad, mano. Porque eu não tenho material. Os caras meio que vêm com tudo, tá ligado? Mano, agora eu só vou usar a estratégia nessa aqui. Eu vou começar com uma shurikenzada na boca dos primeiros. E aí, agora eu já vou pro soco. Porque, tipo, são poucos, tá ligado? Mas como eles tentam quebrar minhas coisas, eles dão um bom prejuízo. Caralho, é um mago! Eu morri! E agora? Nossa, velho, ele tinha, mano, ele... Caraca, ele era um mago com uma barreira. Três minutos ainda, tá no ataque, velho. Eu tenho que voltar correndo pra lá, mano. Nossa, ele vai quebrar minhas coisas tudo, velho. Caralho, mano. E agora? Nossa, eu ainda errei o caminho, se pá. Nossa, eu me ferrei muito, velho. Eles vão destruir minha base, mano. Ah, não, men. Ai, que zoado, velho. Ah, a polícia tá enchendo o saco, velho. Nossa, mano. Meu Deus, que desastre o final desse vídeo, mano. Por ser aquele mago que eu tinha que ter... Ah, só falta a polícia ainda tá atrás de mim, mano. Caralho. Ah, mano. Será que quebrou muita coisa aqui? Caralho, deixa eu ver. Deixa eu pegar os kits de reparo aqui, mano. Pega um. Não, esse aqui não foi nada, esse aqui não foi nada. Ah, beleza, mano. Ah, não deu nada, não. Tá suave. Aproveitar e consertar esse aqui. Manos, beleza. Base protegida. A gente tem muita coisa pra fazer, assim, de repente. Porque tem as missões principais, mas acho que o mais importante pra eu fazer agora é eu acumular lixo. Acumular lixo não tem muito segredo, não tem muito o que mostrar. Eu vou ficar, mano, esvaziando lixeira, tá ligado? Tipo assim. Aí, ó. E, porra, e aí já vem a armação de cadeira. Importante, mano. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, e aí, pum. Fazer metal, entendeu? Mano, em resumo agora, eu vou fazer em off isso aqui, tá ligado? Eu vou acumular sucata pra gente fazer upgrade de base. Isso acho que é um dos pontos importantes que eu tenho que fazer aí. Tanque de propano, velho. Caralho, olha, são os metal brabo. Ele vai fazendo as coisas ali enquanto eu vou fazendo mais coisas. Bicudão, comidinha, consumir. Beleza, mano. Então a gente tem que armar um pouquinho melhor a nossa base agora. Acumular lixos. E planejar as nossas defesas, além de tentar avançar na campanha. A campanha eu faço em vídeo, o farming eu faço em off. Queria agradecer a todo mundo que tá assistindo. Se vocês quiserem mais vídeo, taca o dedo nesse like. E o código de hoje é o mago... Não, nos comentários. Pra eu saber que você assistiu até aqui, pra eu saber que você não pulou no meio, você vai mandar nos comentários assim. O mago dos mendigos. Só isso. O mago dos mendigos. Ou alguma coisa que remeta a isso. A magia dos mendigos. Manda alguma coisa assim, um código. Não manda todo mundo igual, senão fica fácil. Manda um código do mago dos mendigos, que hoje foi o episódio dos magos. Certo? E a gente vai acabar esse vídeo por aqui. Eu queria agradecer mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Um beijo. Até o próximo episódio de Mendigo Simulator. É nóis. Tamo junto. E tchau.